É isso aí galera, beleza com vocês? Aqui é Rodrigo Nogueira do canal Rotas Nordeste, seja muito bem-vindo a essa família maravilhosa que promove o bem, promove a paz nas estradas. Estamos na 052, já já chegaremos na região de Ipirá, tá bom? Vamos cortar aquela estadual ali, a gente vai sair lá em Itaberaba e tal. O que acontece é o seguinte galera, vocês estão vendo a frente aí, Volvo FH. A principal finalidade e tema desse vídeo é conscientizar os meus amigos para não subestimar essas máquinas aí, tá bom? Tem muita gente que leva em consideração o fato de terceira faixa ser destinada para os veículos mais pesados, levando em conta da baixa velocidade que os mesmos trafegam em trechos de subida. Só que a gente tem que lembrar galera, que descendo e na reta, esses veículos aí alcançam velocidades elevadas. Então dobre a atenção no momento que você for fazer a ultrapassagem, tá bom? Vocês podem ver aí ó, passou a lombada, saiu do trecho lento e o cavalo mecânico aí na explosão de velocidade. Vocês estão vendo aí ó, beleza? Andando forte galera, lembre-se de manter a distância prevista entre os veículos para que você possa ter uma visão melhor para fazer a ultrapassagem. E o que acontece é o seguinte, você tá atrás de um veículo desse aí ó, ele tá sem carga, sem peso, tá sem a carreta. Isso favorece com que ele alcance uma velocidade final, estamos falando de força bruta. Aí você tá atrás achando que da mesma forma que ele é lento quando tá pesado em algumas situações, ele pode tá lento, beleza? Aí você tá atrás de um micho desse aí ó, subindo. Aí quando ele destampa, na descida você resolve fazer a ultrapassagem. E pode acontecer da explosão de velocidade do cavalo mecânico ser semelhante à sua velocidade no momento de ultrapassagem. Principalmente se o condutor do veículo maior não estiver atento no retrovisor. E aí vai ocasionar aquele fenômeno, impediu a ultrapassagem. Essa ação pode ser de forma involuntária, né? Por conta de não estar dentro no retrovisor, tem como proposital. O que infelizmente acontece em situações do tipo, em todas as modalidades de meio de transporte, tá? Seja no motociclista, seja nos veículos, nos condutores de veículos pesados, automóvel. Aí envolve a questão de condutor, tá? Infelizmente, a desunião acontece nas estradas. Ainda acontece e eu espero que um dia mude. Portanto, galera, pra não viver na loteria de olhos vendados, sempre que for ultrapassar esses veículos assim ó, dobre a atenção, tá? Analise a velocidade que você tá, veja realmente a parte frontal, se tem condições, se o tamanho da faixa atende o seu deslocamento, com base no peso do seu veículo, a particularidade de força, a sua capacidade de ação no momento da ultrapassagem, tudo isso influencia. Lembrando que a consequência de nossas ações, ela pode ser positiva ou negativa. O que vai determinar isso é justamente você agir de forma sábia. Quero mandar um abraço pra Marcos, é isso aí. E meu sogro Marivaldo Nunes. Marcos, que é amigo de trabalho aí do meu sogrão. Ambos estão aí no dia a dia batalhando na capital baiana, é isso aí. Meu sogrão que tá sempre atento aí nas informações do meu canal. E o amigo Marcos também, que não perde um vídeo. É isso aí Marcos, um abraço pra você e sua família. Estamos aqui na 052, conforme eu falei anteriormente. E eu tô tomando um pau aí ó, da Volvo FH, tá vendo? Rapaz, a bicha tá andando, tu é doido. Mas é isso aí galera, não precisa ter pressa. Quem quer chegar cedo, sai cedo. Vamos evitar tirar atrasado no pé. Mesmo porque a vida é uma só, beleza? Perdeu já era. A vida não tem reset, não tem continue. Nossa vida é real, não é videogame não. Então, vamos valorizar. Aí galera, já está iniciando aqui a área construída do município Ipirá. Esse município fantástico. Me traz boas recordações. É a terra do abacaxi. Aqui também tem muito gado. É isso aí. Não vou ter como entrar na cidade hoje. Por conta da grande demanda. O tempo é curto. Mas, a gente vai ter a oportunidade de pegar um trechinho aí. Eita, o motociclista saiu do nada ali. E o carretão deu aquela brecada. Vocês viram? É show de bola. Isso aí é a tensão dobrada. Então, o motociclista passou ali sem capacete. Tem que vigiar. Tem que dobrar a tensão. Depois cai, quebra o chifre e fica reclamando. Dizendo que a culpa é do asfalto. Pelo amor de Deus. Aí galera, está vendo o ciclista aí? O jovenzinho ali com a bike. Então, quando cruzar esse trecho de rodovia. Seja em qualquer região, qualquer estado do Brasil. Já na área urbana, dobre a tensão. Porque menino corre atrás de bola. Menino com bicicleta. Menino correndo atrás de pipa. Meio de transporte. Movido a força animal. Tem aqueles também que gostam de tomar uma bola de fogo. Que aí sai turbinado aí. Muito doido aí pela pista. Aí o cara está bebum aí. Andando para lá e para cá. Bota o cepo. Tira o cepo. Vai. Para. Anda, para. A pista fica pequena, bicho. Aí tu está desatento aí. Dá uma levantada. O BO é grande. Então. Seguro morreu de velho. Previna-se. A emergência é a consequência daquilo que muitas vezes a gente não planeja. Aí galera. Essa região aí de pirada. Está vendo? Sei que a imagem não está totalmente nítida. Porque estamos na posição aqui. Porque estamos na posição aqui. Por exemplo. Você está dirigindo no sentido leste. Você está dirigindo no sentido leste. Beleza? Se o sol estiver no oeste. O leste está claro. A sua frente está perfeita. E vice-versa. Se você estiver dirigindo sentido ao oeste. Se o sol estiver no leste. O oeste vai estar claro. Mas a gente não filma aleatoriamente. A gente segue o fluxo. E quem determina essa questão de luminosidade. É justamente as condições naturais estabelecidas por Deus. Pegamos aqui a alça de acesso. Estamos na BA 233. Daqui a 70 quilômetros. Chegaremos em Itaberaba. Beleza galera? E aí iniciaremos. Mais um trecho aí. Cortando toda 242. Tendo a via de acesso a 135. Já depois da região de Barreiras. Iremos até a divisa de Bahia e Piauí. E aí vamos voltar. Pegar 242 novamente. Chegar na região de Luiz Eduardo. Para até então. Iniciar 020. Para dar sentido a Goiás. A região de posse. E é isso aí. O polo industrial de Correntina. Estante. Tem aqui o motociclista. Vamos aqui se afastar um pouco. É isso aí. Vocês podem ver que a pavimentação asfalto. Que é bem semelhante. Da 052. Essa pegada de rodovia. Estadual. Característica. Por não ter um acostamento tão seguro. É isso aí. O brother deu certo. Vamos lá. Bozinar para ele aí. Eita. Rapaz. Tu é doido. Só achei a parada dele. Meio que brusca. Deu aquela parada. Ela costa bem. Que não existe. Não tem acostamento. Mas também não vou culpar o cara. Aí que entra a questão do bom senso. Entra a questão preventiva. De você imaginar. Que o cara deu uma paradinha. Digamos que brusca. Ele obviamente vai ou parar ou vai fazer a inversão ou conversão. Então vai na interpretação de cada um da gente. O ideal é você estar atento. Para evitar uma colisão. Beleza? Mas rolou uma buzinazinha básica aí. E a gente fica muito feliz com isso. Ah meu Deus do céu. Jovem bola demais cara. Não é doido. Aí o cara fica empolgado. Eu me empolgo. Não vou mentir. O vídeo começou naquela pegada didática. Só que do nada. A buzininha alegra. O nosso coração. Nos mostrando que nada está perdido. Tudo se transforma. Existem pessoas boas. No trânsito de modo geral. Então a paz tem que reinar. Isso é o mais importante. Agora sim galera. Vamos sinalizar o vídeo com chave de ouro. Eu poderia ter iniciado a ultrapassagem. Mas de longe observei o motociclista vindo no sentido oposto. Então vamos esperar o momento correto. Mesmo porque trata-se de uma ação única. É decisiva. Tem que ser vitória. Tem que dar certo. A ultrapassagem não pode ser feita na dúvida. Tem que ser feita na certeza da segurança. Vocês podem ver a direita e a esquerda. Essas plantas xerófilas aí. Está vendo? Essas plantas guerreiras. Que apimentam o cenário da Caatinga. Do sertão de modo geral. É isso aí. Estamos na faixa seccionada. Está vindo o veículo. Tem um trecho aqui agora de declive. Muito embora não tenha a placa informando. Mas a gente tem que ter essa expertise aí. Tá galera? E se identificar com o cenário local. Porque nem sempre vai ter sinalização. É isso aí galera. Vamos com seta para a esquerda. Vamos fazer uma ultrapassagem literalmente segura. Beleza? Ah meu Deus do céu. Não rolou a buzina não. Mas está valendo. O importante é ser feliz. Retomada de posição. Observei o retrovisor da direita para certificar. Se já tinha feito a manobra toda. E é isso aí. Deus agradece. A minha vida agradece. Minha família. Meus amigos. E cada um de vocês. Tá bom? Compartilha com a família completa. Espero que vocês tenham gostado. Saudações. E até os próximos vídeos. Valeu!